E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal Androidas. Essa é a décima abertura que a gente faz. E hoje nós iremos jogar o Asylum, que é a continuação do Strange Case. Ele perdeu sangue demais. Urgentemente para a sala de operações. Dia 1 Acordei com um suor frio. Devia estar até no pesadelo. Uma dor aguda atravessou todo o meu corpo. O que é que aconteceu? Não me lembro. A minha cabeça... Ah, raios! Nem sequer consigo lembrar do meu próprio nome. Preciso descobrir onde estou e o que aconteceu. E aí a gente já entra aqui nesse quarto. Que é onde a gente tá. A cara do travesseiro parece que ele tem cara e tá mal-humorado. Sim. Aí embaixo aqui da cama você vai pegar essa... Botina velha. Daí a gente já sai e aí a gente vem aqui, ó, no banheiro. Aí a gente seleciona a bota velha, porque você precisa selecionar antes. E aí vem aqui nesses ladrilhos aqui e bate nessa parte que tá quebrada. E aí você tem que fazer com que essa peça aqui chegue aqui em cima. Então é fácil. Ah, aquele joguinho, né, de movimentar as peças. Sim. Ah, aqui na de arrastar, tem que clicar em cima da peça. Eu sabia disso, eu só esqueci. Aham. Aí pronto, você consegue pegar esse... Telha partida. Telha partida. Telha partida, que na verdade deveria ser um... Azulejo. É. E aí você volta aqui nessa cama e com o pedaço do azulejo selecionado você corta um pedaço de lençol. Aí você vai lá no banheiro de novo, seleciona um pedaço de lençol. Isso daqui é um pouquinho chatinho de fazer. E joga o lençol lá dentro. É porque você tem que pegar uma coisa por vez, né? Dá a descarga pra entupir o vaso. É, dá duas vezes pra ela transbordar aqui pro lado. Aí você vai aqui fora e avisa o cara que transbordou a descarga. Pra onde é que vai? O médico disse que precisa descansar. Descansa no quarto. Mas a privada entupiu. Completamente entupida? Sim, derrama mesmo sobre a borda. Tem cocô flutuando. Que nojo. Tá bem, eu vou chamar o encanador. Mas tu fica no quarto. Aí finaliza a conversa. E claro que você não vai ficar no quarto, né? Aqui dentro desse quarto tem um carinho. Ajudem! Eles vão me matar e me comer! Eles são loucos! Bem, certeza que não está louco. Vamos! Estão na hora de levar uma injeção. Não confie neles! Eles não são humanos! Bem, bem. Vamos já. Aqui tem uma coisa que a gente vai precisar. Esse é a gente, né? Mas a gente precisa somente do número. Que é 7 e 20. E aqui no outro a gente precisa também desse número aqui. Que é 2, 3, 1. E aí a gente entra aqui nesse... Escrito na sala do doutor. É. Eu não sei o nome do doutor, mas a gente entra na sala dele. Acho esta vossa... Acho esta sala... Eu vou ler igual tá aqui, porque... Acho esta vossa nova sala... Eu vou ler... Eu vou ler agora. Eu sei o que você lê. É, ele não sabe ler. Acho esta nova ala extremamente desconfortável. Talvez até perigoso. Os meus cães dizem que ele tem algo a ver com o famoso alquimista. É uma vantagem para nós o fato dele não se lembrar de nada. Prendam este paciente num lugar distante, mas não o deixem ir para o lixo ainda. Não há como saber quem mais pode saber que ele está no nosso asilo. Entretanto, vou tentar saber mais. Talvez não... Tem alguém que não saiba ainda. Não há como saber, né? A gente nunca sabe quando sabe. Aí a gente vem aqui, ó... Nesse dois... Dois, é? No armário número dois. Que a gente vai mudar esses números que estão aqui, ó. Aí a gente vai colocar igual estava lá. Que seria o dois, três, um. O dois não vai mudar quando é no armário. Só o número que está aqui embaixo. Então, quando a gente clica no dois, três, um, aparece a ficha da pessoa que está lá. Aí vai ter alguns números aqui em cima. Então, ó. Um, um, cinco. Dois, três, um. Que já é esse. Três, oito, zero. Seis, vinte e dois. Então, esses aqui que estão para cá do traço são os números do armário. E esses aqui são os números que você vai colocar igual a gente botou no trinta e um. Entendeu? Então, a gente vai aqui no um e botar a quinze. O oito, será que dá para ir para baixo? Dá. Ótimo. E o seis é vinte e dois, né? Acho que sim. Agora, a gente vai aqui no outro, que é o nosso, que é o sete, dois, zero. Aí a gente coloca o zero aqui. O dois, zero, para dar certo com a nossa ficha. Aí apareceu a nossa ficha e aqui, ao contrário daquele, ele vai mostrar como estão os armários. E não o número deles. Então, aqui a gente está no sete, né? Então, esse é o armário sete. Esse é o armário oito. Esse é o armário nove. E aqui em cima é o armário quatro. Então, no quatro, três, quatro. No oito é quatro, sete. E no nove é sete, um. Quatro, três. Quatro. No oito é quatro, sete, né? Eu vou ver depois, eu vejo se está certo ou não. Quatro, sete. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. E o último é sete, um. Pronto. E aí, fazendo esse código, você abre a gaveta número cinco. E pega essa... Chave. O que está fazendo no meu escritório? No entanto, isso não importa. Fico feliz e surpreendido por já estar de pé. Sente-se. Vamos ver essas feridas. Lembra-se do estado em que você entrou aqui? Não. Muito bem. Como se sente agora? Tua cabeça está girando? Tem alucinações? Eu vi uma coisa no espelho. Não, não vou mentir. Eu falo, não, nada disso. Tudo bem. Preciso de... De... Que passem alguns testes. Olha pra minha secretária. Fazer testes. Tá bom. Aí, aqui, a gente faz aqueles testes de maluco. Mas aí, a gente só vai modificando aqui. Aqui é fácil. É só você ver onde tem as extremidades, ó. Por exemplo, essa daqui tem a marca preta aqui, ó. E essa daqui tem uma marca preta aqui embaixo e do lado. Então, você já sabe que essa é bem aqui no canto. Aí, você vai disponibilizando todas elas de acordo com que... Os lados que elas sinalizam, né? Aí, aqui é só juntar, ó. Por exemplo, aqui provavelmente é essa. E esse daqui vem pra cá. Pronto. Aí, ó. Aí, a outra mesma coisa, ó. Tá vendo que aqui é preto aqui embaixo e aqui embaixo. Boa dica essa, meu bem. Então, aqui você coloca aqui. Essa daqui vai lá pra cima. Esse daqui provavelmente é do lado. Mas aí, do lado, depois você descobre qual que é. Essa vem aqui em cima. Essa na outra extremidade. Deixa eu ver. Essa vai ter que ser embaixo. E essa aqui. Falta uma aqui ainda. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Então, aqui é só a gente modificar pra ver qual que cabe no quê. Essa daqui tem que vir aqui. E a do meio aqui que tá errado, então. Deixa eu ver. Pronto. E apareceu uma cara feia. Eita, tá cada vez maior. Aqui complica um pouquinho, mas esse é o último. Mas é a mesma coisa. É só você ir nas extremidades e jogar os que tem preto embaixo, lá embaixo. Que tem preto do lado, do lado. E assim sucessivamente. Sucessivamente. Você entendeu? É isso aí. Aqui provavelmente parece ser junto. Esse daqui vai juntar lá pra aquele. Deixa eu ver. Aqui vai ser um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer. Deixa eu ver. Acho que esse daqui é aqui. Parece. Esse daqui tá certo. Peraí, meu bem. Não, esse daqui eu acho que é aqui. Esse daqui vem aqui. E esse junta com aquele lá. Agora esses daqui tem que ser trocados. Esse daqui vem aqui. Acho que esse vem aqui. Que é aquela mulher lá que... Acho que morreu, né? E virou um bicho estranho. Perfeito. Passou em todos os testes. Mas a memória? Consegue dizer o teu nome? Não. Não me lembro. Bem, não faz mal. A memória é uma coisa simples. Precisa de tempo. Mas eu tenho uma coisa que pode ajudar. Aqui. Esta é a chave da tua mesa de cabeceira. Há objetos pessoais que tinha quando foi hospitalizado. Talvez isso ajude. Agora vai dormir. Tá tarde. A gente obteve a chave da cabeceira e a gente pode entrar no nosso quarto e realmente dormir. Descansar. Então vamos. Um barulho estranho me acordou durante a noite. A sala de procedimentos foi a fonte desse ruído. Dia 2. Me deitei e olhei para o teto gasto da câmara. O sonho de ontem parecia tão real. Eu tinha que sair daquele asilo antes que ficasse completamente louco. Antes que eles te deixassem louco, né? É. E não é um asilo. É um... É um... É, amor. Você tá certo. Você tá certo. Aí com a chave de cabeceira a gente vem aqui e pega um pente. Porque é só isso que a gente trouxe, né? Uma moedinha. E uma moeda. Aí aqui você seleciona a moeda, vem aqui na cama e tira essa barra aqui, ó, de metal. Ô, caramba. Isso aqui é ruim, né? Você tem que selecionar isso pra fazer isso tudo. Aí você seleciona a barra de metal aqui e vamos quebrar outra coisa pra gente sair. Que a gente só sai daqui quebrando coisas. Não é aqui que a gente quebra? Você não tem que se... É, isso aqui. É no cano ali, ó. Tem que bater pra quebrar. Agora vamos lá falar pro cara que o encanamento quebrou de novo. Pra onde vai? O médico disse que precisa descansar. Descansa no quarto. Mas, ó, uma inundação. Outra vez? É, parece que o cano... Bem, tá bem. Vou chamar o encanador, mas tu fica no quarto. E a gente não vai ficar no quarto, né? Claro que não. E aí, ó, aqui no lixo você pega um papel de bala. Depois você já pode entrar aqui nesse quarto aqui onde vai estar o rapaz. Eita, a cabeça dele tá costurada, ó. E é o mesmo cara que tava pedindo ajuda pra gente ontem, né? Sim. E aí você dá o pente pra ele. Que ele gosta de pentear o cabelo. A careca. É. Aí aqui você pega essa bala na boca dele. Que era só pra isso daí que a gente veio aqui. Aqui você pode enrolar essa bala com isso daqui. Eu acho que é juntando assim, ó. Arrastando, né? Sim. Mas isso é uma bala ou um remedinho? É, eu acho que é uma bala. Eu acho, né? Será que ele viu alguma coisa? Mesmo que eu visse, era pouco provável que se lembrasse de alguma coisa. Dei uma dose cavalar de comprimidos pra dormir e analgésicos. E analgésicos. E anal... Dei uma dose cavalar de comprimidos pra dormir e analgésicos pra noite. Ele desmaiou no meio do corredor. Esqueceu de fechar a porta outra vez? Lamento, vou fechar a porta agora. Eu... Ó, gente, bem disfarçados. Não é a gente aí? Ah, tá lá. Mas a gente vai atrás desse carinha aqui, que ele realmente está... Nossa, que disfarce. Quase não dá pra ver ele, cara. Você consegue me ver? Bem, sim. Inacreditável. A minha camuflagem é perfeita. E só você conseguiu me ver. Deve ter algum tipo de superpoder. Com certeza, carinha. Confia. Talvez você possa me ajudar? Claro, como eu posso ajudar? Morangos com natas, claro. Não comia há uns mil anos. Aí a gente já estava com o morango lá selecionado. Aquela balinha de morango já serve. Me encontre o morango. Eu dou a chave de todas as portas. Tá bom. Aí a gente já está com o negócio selecionado. Vamos dar pra ele. Ai, que nojo. Aqui, dar os doces. Oh, meus deuses. É um rebulsado de morango e creme. É ainda melhor. Aqui, toma um clipe. Um clipe de papel? Não. É a chave de todas as portas. Eu vi no filme. Tá bom. Vai dar certo, tá? Vai dar certo. Confia. Só confia. Aí aqui a gente pode usar o clipe de papel. E ele realmente abre a porta. Mas também o clipe vai abrir aqui, ó. E funcionou na chave no laboratório também. Mas antes, vamos aqui, vamos pegar essas coisas. Um alicate, um tubo espiral e o estetoscópio. Ali não dá pra pegar a coisa porque tá quente ainda. Mas é que você vem aqui e apaga essa luz. Isso. Acho que agora não dá pra pegar porque a gente tá sem fósforo. Mas vamos entrar aqui no laboratório. E aqui a gente consegue fósforos. Agora a gente pode ir lá com o fósforo selecionado e pegar a lâmpada. E o fósforo é legal que ele vai acabando realmente, ó. Vamos ver se a gente se queima? Ah, tá bom. Vamos ver se a gente vai se queimar. Ai, gente. Usou todos os fósforos à toa e quando eu vou usar não tem mais. É. Vamos ver se ele vai dar um gritinho. Ah, mentira. Mentira. Não é louco o bastante. Ele não é louco o bastante. Aqui você tira essa, esse... Lâmpada? Tubo. Tubo. Não é uma lâmpada, é um tubo. Com um alicate você arrasta na lâmpada pra ele tirar esse, aquele negócio lá de dentro da lâmpada. É, tá difícil descobrir as palavras aqui. Hoje a gente esqueceu como se lê, como se fala. Aqui, ó, nessa porta aqui tem um código do que você vai fazer e também do que você precisa. Então a gente já tem o tubo, já tem a lâmpada que a gente colocou lá, falta acender o fogo e colocar este tubo aqui, ó. Então, ó, C2 com B4 é igual a D3. É. Aí a gente vem aqui e pega esse frasco que é o que falta. Aqui, peraí, aqui dá pra você abrir já também. Só colocar o estetoscópio aqui, ó. E aí com a vibração você para quando chegar num número que vibrar. Ó, chegou no 3, aí você muda a direção até vibrar também, aí você para. 8, muda a direção de novo, até vibrar de novo. Ô caramba, parou sem querer, não era pra parar. 6, agora vamos mudar de novo. 2. Aí. E aí a gente pega esse reagente aqui. Nossa, difícil, viu, ser ladrão. Ah, fio. Aí a gente pega o frasco, coloca lá, pega o tubo, bota aqui também e vamos colocar o reagente lá no vidro aqui. E acendeu o fogo, né? Faltou isso. Pronto. Ah, e aí a gente vem aqui e faz exatamente esse movimento, ó. C2, B4, D3. Ah, não, acho que falta um. Falta um coisadinho, ó. Falta esse daqui. Vamos ver. Eu vou tirar esse daqui, ó. Aí eu... Ai, falta mexer aqui, esqueci. Foi mal, foi mal. Aqui é fácil, é só você conectar os fios aqui, ó. Mudar esses quadrados aqui, ó. Por exemplo, esse daqui não parece que tá certo, então eu vou colocar ele aqui. Esse daqui também deve ser esse. Esse tem cara que é aqui. E esse tem cara que é aqui. Isso. Aqui também tá errado, ó. Tá não, agora tá certo. Aí aqui você põe a alavanca pra cima, que é a que vai mudar, ó, essa parte. Pra você descobrir que tem uma... Colocou a alavanca pra cima? Coloquei. E agora a gente vai colocar a alavanca pra baixo, que aí modifica a lei e vem o armário. Aí a gente vem aqui... Ah, faltou a gente pegar o tubo. Deixa eu ver. Vermelho primeiro, então. Ah, não. Vamos ver. Vai, vermelho. Aí joga o verde pra cá. Ai, que demora pra virar um vidro, um simples vidro. Sim. Aí joga esse daqui aqui. Joga o preto pra cá. E joga tudo vermelho ali. E esse roxo, junta ali com outro roxo. O preto já vai todo nesse preto também. O verde vai aqui. E o roxo vai... Não, vou vir aqui que é menos pra derrubar. Sim. E pronto. Ah, agora... Por isso que não tava dando certo. Aí. Agora a gente pega esse reagente também e joga aqui. Ah, agora sim. É... C2, né? É. B4. B4. D3. E D3. Pronto. Agora a gente já tem o ácido. E o ácido a gente liga aqui. E joga na fechadura. Acho que não vai sair coisa boa daí. Daqui de dentro? É. É. Ixi, quando aparece coisa assim de criança, ó. É. É que o bagulho vai ficar louco. As crianças são as pessoas... As coisas mais infernais que existem. Aqui esse cavalo, você vai precisar fazer um código nele. Que vai tá aqui, ó. Por exemplo, você só segue a parte que tá diferente. Então, aqui o diferente é a cabeça. Então, a cabeça tá nessa posição. Você vê e coloca a cabeça na posição que tá lá. Aí você vê outro quadro. Outro quadro, a diferente vai ser essa... A perna aqui, assim. Isso, pata. Então, vamos botar a pata assim. Eu acho que é assim, né? Deixa eu ver. É. É. É assim. Deixa eu ver o outro. O rabo pra baixo. Aí. O que é isso? Um rato? É um mister morto. Um rato? E aqui embaixo, aqui onde tem esse... Esses quadrados. Você precisa fazer com que essa bolinha aqui, ela venha aqui pra baixo. Mas aí, ao movimentar uma, você movimenta essa outra aqui. Essa outra aqui, não pode vir encontrar com essa. Porque senão você acaba perdendo as duas bolinhas. E cada vez que você conseguir, você passa de uma fasezinha. É fácil. É o mais difícil. É fácil. Ó. Você joga aqui. Deixa eu ver. É. Perfeito. Aí você joga esse daqui. Joga pra cá. Joga de novo. Joga de novo pra cá. Deixa eu ver. Pra cima. Legal. É. Joga pra cima. Joga pra cá. Joga pra baixo. E joga pra lá. Aí joga pra cima. E joga pra cá. Aí esse. Deixa eu ver o que a gente faz. Deixa eu jogar pra baixo. Aí joga pro lado esquerdo. Pra cima. Aí. Esquerdo e pra cima. Pronto. E a gente conseguiu um soldadinho. Aí aqui nesse vitral dessa janela, você pega esse hamster e joga aqui. Que vai ter uns bichinhos. É. Que nojo. Mas antes, eu esqueci de pegar algumas coisas que estavam no caminho. Que é, por exemplo, isso daqui. O soldadinho, você já pode deixar ele aqui. Que ele vai te dar a hora. 10 e... 15. 17. Não, 15. Não, ele tá apontando um pouquinho pra baixo do 3. 16, então. Pode ser. Aqui na cadeira a gente pega um chiclete mastigado. E aqui a gente coloca o código que a gente ouviu. Vamos ver se é 17 ou se é 16 mesmo. 17. Aqui tem uma comida de peixe que a gente vai dar pro peixe daqui a pouquinho. Mas antes, vamos colocar as coisas aqui. Essa pinça você já vai pegar. Ai, que nojo. Vai tirar os verminhos. É. Aqui tem um jeito de se fazer pra... Pra... Ó. Você pega em uma. Ai as outras tem que ficar levantadas também. Droga. Não é esse. Ai você vai testando mesmo. Não tem jeito. Caraca. Eu vou pegar nesse de novo. Agora nesse. Você consegue. E agora vamos nesse? Droga. Nesse de novo. Depois esse. Depois esse. Ah. Vocês sabiam que o Maiko é matador de moscas? Tudo bem que ele acaba quebrando algumas coisas no meio do caminho. Aí ó. Pronto. Já consegui. Mas eu mato. É. O importante é matar. É. Aí depois você pega a goma de mascara e joga aqui também. Pra você pegar uma das moscas. E acho que é só. Vamos lá. E aí a gente bota a comida do peixe. A cara do peixe de tipo. Tá nem aí pra vida. Já deu o que tinha que dar. E. Ué. Ele cagou. Eu não vi se ele fez uns cocôzinhos. Aqui você precisa jogar. Tipo. Aqui tá pedindo. Tem uma seta aqui do lado. O que você precisa fazer. Pra deixar essas barras luminosas na mesma distância que essa flecha preta. Então esse daqui tá no zero. Esse daqui já tá meio que certo. E esse daqui é só você botar pra baixo. Que ele vai entrar aqui. Aí aqui deu certo. A gente pegou um. Diamante. É. Chave e losango. Aí a gente pega outra comida aqui. Que seria a mosca. E dá lá pra ele. Ou diamante não. Seria nem diamante. Seria esmeralda. Aí depois que você dá a mosquinha. Você vem aqui pra fazer de novo essa. Um outro. O outro. Uma outra forma. Aqui já vê que mudou. Agora você precisa de duas barras aqui. Zero aqui. E aqui nessa primeira. Você precisa deixar ela aqui ó. Faltando apenas dois. Como vai fazer isso? Não sei. Ah. Vamos jogar ele pra cá. Deixa eu ver. É assim ó. Agora esse daqui você joga aqui no meio. Aí pronto. Aí ficou as duas barras aqui. E depois é só você jogar esse do meio pra cá. Pronto. E agora vamos dar a última comida. Que é a larvinha. Ué. Ele já cagou antes de eu dar a larva pra ele? É. Já cagou. Cagou aqui ó. Tô aqui. Tô cozinhando. Mas vamos lá. Eu acho que eu não vou encontrar dois cocôs. Então aqui vai ser. Deixa eu ver. Precisa de quatro. E aqui também de quatro. Então. O que que eu vou fazer? Ah. Esse daqui ó. Aí vem. Ah não. Tá. Tá errado. Deixa eu ver. Aí eu jogo esse daqui pra cá. Vai ficar cinco. Aí eu jogo esse daqui. De qualquer maneira vai ficar cinco. Já sei ó. Aí vem esse do meio. Você joga pra esse canto aqui ó. Pronto. Aí ficou uma. Deixa eu jogar essa pra cá. E essa. Ah não. Pera aí. Vou jogar esse cinco pra cá. Pronto. Aí desses cinco. Não. Primeiro eu jogo esse daqui ó. Que tá aqui pra cá. Aí esses daqui. Você joga pra cá. Pronto. Agora esse daqui. Você joga pra cá. Pronto. É. Encontramos algum tipo de chave. Tá escrito lá. Algum tipo de chave. E aí você vem aqui nesse baú gigante. E vamos fazer o que ele está pedindo aqui. É. Aqui eu não sei muito bem. Tá. É. Na sorte também. Então. Aí consegui. Agora. Sim. Conseguimos. Aí com isso aqui selecionado. Você bota aqui dentro. Nossa. Como isso é complicado. É uma chave pra eles. Sempre tem que ter um desse. É. Esse daqui é mais fácil. Esse daqui. Você tem que colocar as partes cinzas pra fora. E as partes. Essas pontinhas brilhosas. Pra dentro. Então aqui ó. Você joga um pra cá. Aí eu vou jogar esse. Esse outro aqui. Nunca acredito em no Michael quando ele fala que é mais fácil. É assim. Nunca acredito em no Michael quando ele fala que vai andar pouco. Pronto. Aqui. Agora. Deixa eu ver. Vou passar isso pra cá. Aí eu giro esse. Hum. Qual que mexe? Esse mesmo? Esqueci. Não. Vou girar esse. Agora eu giro esse daqui. Aí esse daqui vem pra cá. Já selecionei uma. Agora eu vou virar outra pra cá. Selecionei outra. Agora esse daqui da ponta eu vou virar aqui. E esse daqui também. Agora só falta tirar esse daqui ó. Como eu vou fazer isso? Isso daqui é mais fácil do que o primeiro. É. Em comparação com o primeiro realmente. Esse daqui também vai ser um pouquinho complicadinho. Porque você vai ter que colocar todos os da mesma forma nos respectivos locais dele. Tipo, todos os triângulos nos triângulos e todos os quadrados nos quadrados e assim sucessivamente. Quase não sai. É. Quase não sai. Aí pronto, isso daqui é complicadinho mas não é tão complicadinho, aí você seleciona aqui essa e joga aqui. E pronto, aí os três funcionando você libera o menino aqui, o monstrinho. Acorda, Pedrinho. Ele é rápido como um esquilo, ágil como uma flecha. Dia 3. O rapaz movia-se tão depressa que eu mal conseguia ver quem tinha fechado na arca e porquê. Eu não sabia. Estava na altura de voltar para a câmara antes que me vissem. É um vampiro. É sempre um vampiro. É o que você gostaria que fosse, né? Um vampiro. Ah, eu gosto de história de vampiro. O menino aqui, vamos falar com ele de novo? Aí está você. Tem sorte de eu ter encontrado primeiro. Ali está o médico e os seus auxiliares. Acho que é o próximo. Aqui, eu roubei a chave deles. Tem de descer pelas escadas da esquerda. Não sei onde vai dar, mas não tem escolha. Eles devem estar chegando. Vou ver se eu os consigo distrair. Aí conseguimos uma chave e a gente já pode pegar essa mesma chave e colocar aqui. Engraçado que até agora a gente está com esse negócio aqui e a gente nem usou ainda. E foi a primeira coisa que a gente pegou. Aqui acho que não tem nada ainda. Deixa eu ver. Aqui você vai ter um CJAE, que é um código, em 1936. E aqui 150 anos. Então aqui ou você vai somar de 1936, tipo eles nasceram em 1936, sabe? Aham. Ou diminuir. Aí ó, vampiros, olha a idade deles. É. Aqui em cima você pode pegar uma seringa e aqui você vai ter que colocar aquele CJAE, sabe? Hum. Com essas bolinhas aqui. Então vai ter que ser 1936 menos 150. Cadê o seu celular com a calculadora para a gente fazer essa conta sem quebrar a nossa cabeça? Nossa, essa conta é muito fácil, eu acho. Então faz na sua cabeça. 1950 menos 1936. Não, eu vou fazer aqui. Ah, engraçado. Vai dar cento e poucos. Vai dar 1836 primeiramente e depois menos 50. Então 1786. 14. Puxa. Eu nem fiz a conta toda errada. 1936 menos 1950. É menos 150. Ah. 1786, como eu falei. Aí você vem aqui e coloca, por exemplo, 1786. Então 1 vai ter que ser no 1, que é o A. CGA... Não, é CGAE, né? É. Então primeiro é o C. Primeiro é C. Tem que ser o branco então. 1, C. G. 7. G7. Já está. Então depois 8, né? CGA8. Então vem o 8 aqui. CGAE. E 6 que é o... Que é aqui. Pronto. E a gente consegue uma chave. Ah, tem aquela coisinha do quarto. É, vamos ver se abre aqui a fechadura daqui. Não abre. Mas tem um armário aqui também. Aqui, peraí. Então aqui só pode ser dessa... Dessa grade. E era. Então aqui a gente pega uma chave de fenda. E tem um diário aqui também. No outro aqui tem um veneno também. Aí aqui o veneno você já pode juntar com essa seringa. Porque é óbvio que vai ser para ela, né? Aqui não tem nada por enquanto, mas... Aqui é para você ligar os pontos. É tipo um jogo da memória. Eu já esqueci tudo. Eu nem... Nem... Eu já tô vendo e já esqueci. Então eu não vou conseguir fazer. Eu vou fazer errado aqui só para voltar. Tá, tá. Eu vou tentar te ajudar, meu bem. Aqui, aqui. Aqui pula esse e esse pula esse. E esse junto aqui. Aham, aham. Tá. Peraí, peraí. Esse pula esse e esse pula esse. Aí aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Ah! Mas eu tinha clicado aqui e aqui. Mas tá dando certo. Aí, beleza. Esse, esse, esse e esse. Já. Aí vem aqui. Pula um. Já vem aqui. Ah tá. Esse daqui é mais difícil. Então... Esse daqui pula um. Aí. Esse daqui é assim. Esse, esse. Acho que esse e esse. Ai meu Deus. É... Acho que vem um aqui e outro aqui. E agora? Ah, daqui tu está. Aham. Foi? Foi. Ae. Foi. Obrigado. E foi errado aqui o que eu apertei. Mas beleza. Ué. Estão cu pena da gente. Ou travou essa bagaça. Agora não volta. Travou. Ah. Legal o jogo. Valeu o jogo. Pronto, travou. Mas a gente veio aqui de novo. Espero que esteja bom. Estava verdinho então tá bom. Aí aqui também é só você ir mudando. Por exemplo, a onda Pra ela ficar igual a essa onda Verde? Não, a branca Você mudar a outra E aqui nesse modo você modifica a forma dela Você afina mais Tipo ali, ó, igual tá Assim, né? Aham, tá quase, hein? Agora não mais Tá assim Tá quase, quase, quase Opa Mais um pouquinho de volta Aí Agora aqui é só um pouquinho mais pra baixo, eu acho Ah não, ainda falta esse daqui Deixar um pouquinho mais espaçado ainda Aí Agora é só ela subir um pouco Aí, pronto Beleza E o que ganhamos com isso? Ainda nada Eita, magaceira Mas tem um carinha aqui Que a gente precisa Lobotomia fazem aí É Aqui tá faltando algumas engrenagens E então vamos Ah, e aqui também é ruim de fazer Deixa eu ver Vamos pegar a chave de fenda Tirar esses parafusos Ah Aí aqui também é quase a mesma coisa De Ah não, a gente não fez aqui nesse Mas aí você tem que selecionar aqui Pra todos esses Essas bolinhas aqui Se conectarem Isso Essa daqui até que é fácil Primeira, né? Primeira até que é fácil A segunda e a terceira que fica ruim Primeiro Não Trocar é errado Primeiro a gente tem que jogar ela pra baixo Depois Joga ela pra cá E essa aqui pra cima Não dá certo Ah, dá Aí joga a outra pra lá E a última Certeza que é essa Tem que ser pra cima Mas Deixa eu ver Essa aqui Aí vem Uma aqui Pra jogar pra cima Mas Antes dessa aí pra cima Vamos jogar ela Pra cá Não Deixa eu jogar Aqui Deixa eu ver Ai, faltou um Não Aí, pronto Ah, não foi tão difícil É Agora vamos lá descobrir Qual que é Esse número Do armário Aí aqui pra fazer Esse armário Não 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 existe Possibilidade de Dica Nem nada Você vai precisar Ver o anúncio Porque ó Aparece aqui 4, 3, 2, 6 E aparece aonde Você veria Esse Esse número Né Sim Mas aqui Não tem nenhum lugar É, gente Até revisou Olhou tudo de novo Pra ver se tinha Algum lugar Mas não tem Gente, então Tivemos que ver o anúncio Ou ele Ia botar E esqueceu Sei lá Mas não aparece Esse número Em lugar nenhum Mas aqui A gente consegue abrir Aí a gente bota Pega um Interno Que a gente vai usar Né Pra tirar Essa cara De louco É Isso daqui Acho que tá Acho que Essa Seu chave Abre Aqui Finalmente É isso mesmo Ah, um chapéuzinho Aí pegamos o chapéu Será que nós Éramos o detetive? Não, essa roupa aqui Acho que era nossa mesmo Então, será que A gente tá com muito Cara em detetive? Aí agora A gente coloca o 702 Que é o chaveiro E clica no espelho Olha o demônio aí Parece que tô tendo Anuncinação outra vez Finalmente Pensava que nunca mais Ia ganhar juízo E que os Flows Iam te comer Que merda Eu atirei Eu atirei em você Não Estou na sua cabeça Idiota Seu idiota Ninguém pode me matar Agora Agora Recomponha-se E tire-os daqui É, ótimo Aí com a visão Fantasmagórica A gente consegue ver Coisas que a gente Não via Então a gente pode Pegar as engrenagens Aqui do Relógio? É E aí a gente vê Como que eram as formas Desses bichinhos mesmo Eles não são humanos Tanto é que o cara Tá lá São gols Glows Mas aí a gente pode ter O telefone É 271950 Que é o telefone Que a gente vai ligar Mas não agora E aqui Não consigo respirar Que é o paciente aqui Que a gente precisa Ah, tem que sair da visão Da visão maléfica Eu não lembro como que eu liguei isso Mas vamos jogar a engrenagem lá Com as engrenagens lá selecionadas A gente vai tentar mapear aqui Deixa eu ver Isso daqui parece que faz sentido E essa? Não Mas será que você Colocar essa aqui? Fez sentido Fez sentido E agora a gente consegue Ah, virar aqui E vamos ver Sinto-me tão mal Estou sofrendo Ajuda Acabar com o sofrimento dele Pronto Acabando com o sofrimento dele Aplicando veneno, né? Aí você pega uma bobina aqui de áudio Que aí você pode sair daqui E ir aqui com a bobina de áudio Nesse gravador? Gravador, né? É, aparece Vamos dar play pra ouvir Aí aqui você precisa fazer o... O... Ficar atento às luzes que aparecem Por exemplo, apareceu uma aqui Primeiro, né? Outra aqui e outra aqui Aí, ó Acho que apertei errado Essa aqui, aqui e aqui Foi uma Agora você presta atenção na outra sequência Então foi uma aqui Outra aqui Aqui e aqui Aqui um party Play É... Depois aqui e aqui, né? Foi Congência para sala de operações Congência para sala de operações Congência para sala de operações Isso é o carinha lá falando Aí aqui na sala você anota esse número 271950 Que é o número que a gente vai usar Para ligar aqui É... Você lembra o número? 271950 Depois de alguns bips longos Ou via a voz do enfermeiro Olá, é você, doutor? Colocar a escuta junto ao gravador Pronto E aí ele vai sair de lá daquela... Daquela salinha Porque ele vai para a sala de operações E aí a gente consegue Entrar nessa sala Quer dizer, sair, né? É... Saímos! E assim acaba Strange Case 2 Espero que vocês tenham gostado Espero que a gente tenha te ajudado Espero que vocês tenham se divertido Quebrando a cabeça com esse jogo aí E esperamos também que vocês se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações E dê um like nesse vídeo É isso, então muito obrigado por terem uns assistindo até aqui Um grande abraço e... Tchau Tchau